Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele adquirir. E isso vocês não tenham dúvidas. Então, gente, é eita em cima de eita, né? Nesse tutubro do baixo clero. Então, gente, vamos aqui a mais um babado, né? Sem muitas delungas. Acho que muitas de vocês já estão sabendo que a Raia Almeida, né? A cobrinha criada, porque aquela menina, gente, é uma cobrinha criada. Já disse, eu vou dizer de novo, é uma cobrinha criada sim. Daquelas cobrinhas sim, vem cobra mesmo. Aí você diz, por que você tá dizendo isso? Porque, gente, desde o começo eu sempre disse, sempre avisei, que Raia Almeida não era flor que se cheirasse, nem chão que se pisasse, né? E quando eu fazia a resenha dela, dizendo que ela era uma cobrinha criada, os adoradores vinham aqui, então, gente, acabavam comigo. Mas agora, né, eles estão sabendo quem realmente é Raia Almeida. Então, Raia Almeida, gente, ela postou lá nos stories que foi banida da plataforma do YouTube, né? E eu, como eu sou bem curiosa, fui lá ver, né, se realmente ela tinha sido banida realmente. E parece que o vídeo foi excluído, né, devido às diretrizes, ou será que foi ela que excluiu? Foi devido às diretrizes? Não sei o que ela postou, se ela postou os filhos, ou o que foi. Ou foi maus tratos aos animais, também não sei. Mas eu sei que ela tava lá com esse mimimi. E lembrando, gente, que ela não tá postando direto no YouTube, não, viu? Não tá, não. A Raia Almeida, gente, é complicado falar dessa criatura. Porque ela tem... Eu sei que todos nós temos defeito, mas aquela, gente, tem defeito por todo buraco que existe no corpo dela, né? Então, gente, o que é que vocês acham sobre isso, né? Sobre ela dizer que foi banida, e quando a gente entra no canal, a gente encontra vídeo dela. Ou será que ela foi bloqueada? Será? Será que ela foi bloqueada e tá dizendo que foi banida? Foi bloqueada pra postar vídeo? Ai, gente, desculpa, eu tô abrindo a minha boca. Morrendo de sono, eu acordo muito cedo, gente. Nossa, acordo bem cedinho. Mas é a vida, né? E tem que agradecer a Deus. Pois é, gente. Vamos esperar aí a cena dos próximos capítulos, né? Da dona Raia Almeida, mãe de dois. A menina que... Uma das meninas que mais mentem aqui na plataforma, né? É uma pessoa que teve a oportunidade de crescer no YouTube. Pessoa que teve a oportunidade de vencer, mas não. Ela não pegou essa oportunidade com unhas e dentes. Tanto, gente, que ela tá postando pouquíssimo, né? Aqui no YouTube. Quase nada. Teve aquela treta dela. Quem lembra, gente? Daquela treta que o ex-marido, né? Que depois virou marido de novo e aqui agora é ex. Ele postou, gente, todos os vídeos, né? Aliás, eu tenho até esses vídeos aqui no meu notebook. Ela, gente, ela querendo se cortar. Ela com a criança no meio da chuva. Ela querendo fugir de madrugada pela janela. É complicado, gente. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Tem certas coisas que eu não posso dizer aqui. Mas o que faz, gente, a pessoa ficar surtada pra poder sair escondido, né? Acho que vocês sabem mais ou menos o porquê, né? Que essas pessoas que têm esse tipo de problema, gente, tem que... Tem que ter ajuda. Mas muitas vezes tem ajuda, mas a pessoa não quer. Não adianta só a pessoa querer. Querer não, só a família querer. A pessoa também tem que querer, né? E toda hora uma treta diferente da Raia Almeida. Passou um tempo aí longe do canal. Gente, ela já passou até duas semanas sem gravar nada, pra vocês terem ideia. Mas ela, mal ela sabe, gente, que tudo isso pode acabar. Pode, gente. E ela voltar pra onde ela veio. Por quê? Porque a mulher não tá postando vídeo. Não tem conteúdo que preste. Não tá nem tchum pros inscritos, né? A vida dela é viver correndo atrás de homem. Como se isso fosse profissão pra alguém. E depois, gente, daqueles vídeos, né? Que ela se vitimizou tanto em relação àquelas cenas fortíssimas, né? Depois disso, muita gente abriu o olho já. Já começaram a abrir o olho. Mas, infelizmente, ainda tem adoradores que estão... Que ainda aplaudem, né? As coisas erradas que ela faz. E sem falar, gente, que ela não tem um pingo de coração. Ela pega os cachorrinhos e deixa no meio da rua. Deixa passar necessidade, sabe? Nossa, gente, eu fico chocada. Fico assim, passada. Pra que isso, né? Se a pessoa não cuida nem dos filhos. Pra que que vai comprar cachorrinho? Pra... Pra que, gente? Pro bichinho sofrer? Não, deixa pra quem gosta, né? Tem muita gente que gosta. Eu, pelo menos, amo, gente. Eu amo animais. Nossa, se eu pudesse, eu tinha um zoológico. Não é nem zoológico, né, gente? Que a gente ama. Tô falando em cachorro, gatinho, sabe? Esses outros animais silvestres, não, gente. Deus o livre. Os animais silvestres têm que ficar na natureza, né? Tô falando de gatinho, cachorrinho, sabe? Eu amo, gente. Nossa, quando eu vou pro pet shop do Luiz, né? Deixo ele pra tomar banho. Vou comprar alguma coisa pra ele e pra Luna. Tem uma gatinha lá, gente, que ela pula no meu colo, né? Tem até lá nos stories, no Instagram. Porque o Luiz tem que tomar banho no pet shop, né? Porque ele é muito peludo. E ele não para. A Luna, não. A Luna, eu já consegui dar banho nela aqui, tudo direitinho. A Raia, gente, ela é tão mal, numa certa forma, a Raiane, que os bichinhos dela são de raça, sabe? Nem que fosse vira-latra, gente. Tem que ter cuidado, sim. Tem que ter cuidado e respeitar os bichinhos. Nossa, gente, eu acho que ela foi até denunciada. Ela deixava os bichinhos de qualquer jeito. Ela tinha um cachorrinho lá, gente, que o bichinho tava todo cheio. Eu não sei se era sarta, gente, era uma coisa assim. Que eu fiquei assim, passada. Meu Deus, como é que pode? Como é que pode uma pessoa dessa ser chamada de digital influence? Digital influence de quê, gente? Pelo amor de Deus, me diga. Digital influence de ensinar a fazer o mal, do que não presta? Só se for. Pois é isso, gente. Eu vou terminar aqui. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? E mais tarde, acho que vai ter... E mais tarde, gente, vai ter mais babado. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.